E desde quando você sabe? Eu sou sob ordem. E eu acabei de saber essa manhã. Quem foi que disse? Não, quem disse a você? Você precisa de Jesus. Desculpe, mas está faltando Jesus em você. Pensa perdão. Pensa perdão, você. Que sente tanta saudade e precisa deles, Pai Santíssimo. Que boa atriz você é, Graziella. Me surpreende. Uma coisa é você ser hipócrita com todo mundo, mas você também quer enganar a Deus. Ele está em você. E sabe como você está distante do céu. Você precisa de Jesus. Seu cheque. Olha, mas, já que é tão religiosa, não pretende doá-lo aos pobres? Não seja ridículo ou descarado. Estamos diante da presença de Deus e da Virgem Santíssima. Pede perdão. Não, não vámos presumindo. Não.